Se você passou o seu cartão de crédito e apareceu o erro 5, esse vídeo é pra você. Eu vou te explicar por que ele acontece. Mas antes de falar quais são os motivos que podem acarretar o erro 5, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos que chegam por aqui. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no universo financeiro e vai receber muitas dicas pra poder compartilhar com seus amigos. Bom, você tá na loja, no mercado e fez a compra e vai pagar com cartão de crédito. Depois que você digitou a senha, pode aparecer a mensagem erro 5. E daí você se pergunta o que aconteceu. Se o vendedor ou o fornecedor não te explicar, você pode não entender. E é por isso que eu vou contar o que pode levar ao aparecimento do erro 5 na hora que você passa o cartão de crédito. Basicamente, dois motivos. Motivo 1, a compra pode ter sido considerada suspeita pela operadora. E o motivo 2 é que o titular do cartão excedeu o limite do cartão de crédito ou, no caso da compra feita no débito, o titular pode estar sem saldo em conta. Se você tem saldo em conta e ainda tem limite disponível pra compra no seu cartão de crédito, o motivo pode estar na compra suspeita. E nesse caso, a melhor coisa a fazer é entrar em contato com a central de atendimento da operadora do seu cartão. Quando que uma compra pode ser considerada suspeita? Bom, como o banco, o emissor do cartão, a operadora do cartão conhece o seu histórico de consumo, se você realizar, de repente, uma compra que não é habitual, ele, pra garantir a sua segurança, pode não autorizar. E isso não é tão raro, tá? Nesses casos, entre em contato com a central de atendimento até pra explicar que é você mesmo que tá fazendo a operação. Então, não se preocupe. Agora, nos casos em que você não tem saldo, ou tem dúvida se tem saldo e limite, hoje, os cartões de crédito e os bancos disponibilizam os aplicativos. Com eles, você pode acompanhar em tempo real o quanto você tem de limite disponível pra compra no cartão de crédito e a fatura. E, pra contas correntes, o quanto você tem de saldo. Então, vale a pena confirmar os valores antes de realizar uma compra e evitar, sim, qualquer tipo de constrangimento. Porque é normal, né, gente? Quem já passou por isso sabe que é chato. Existem também outros erros que podem aparecer na maquininha na hora da compra. O erro 1, por exemplo, significa que o banco, o emissor do cartão, não autoriza a compra e acaba bloqueando o uso do cartão de crédito. Nesses casos, também é indicado entrar em contato com a central de atendimento da operadora do cartão. O erro 3 pode significar alguns motivos. Dentre eles, é que o limite que você tá solicitando ali pra pagar a compra tá acima do limite disponível, então não vai ser autorizado. Outro motivo pode ser a instabilidade da máquina ou o número do cartão de crédito está incorreto e o código de segurança pode estar incorreto também. Nesses casos, vale a pena entrar em contato com a central de atendimento da operadora do cartão. O erro 8 tá associado à digitação inválida do código de segurança. Então, nesse caso, vale repetir a operação e ficar atento. Porque, geralmente, quem faz isso é o fornecedor, é o vendedor, né? A pessoa do estabelecimento. Então, certifique-se de que ele está digitando corretamente e tente a operação novamente. O erro 10 está associado à não liberação do estabelecimento. Aí, vale a pena conversar diretamente com a loja, com o pessoal da loja. Ou ele pode ser apresentado por instabilidade do estabelecimento, da máquina. Nesses dois casos, o tratamento é feito diretamente com a loja. O erro 11 acontece porque o limite de parcelas que você solicitou é superior ao limite disponibilizado pela operadora para aquela loja. Então, é necessário refazer o parcelamento e diminuir o número de parcelas para que o emissor autorize a compra. Um outro erro bem comum é o erro 54. E ele acontece quando o cartão está vencido. Nesse caso, se você não receber um plástico novo, entre em contato com a central de atendimento da operadora do seu cartão. Esses são os erros mais comuns que acontecem na maquininha na hora de realizar o pagamento das compras utilizando cartão de crédito e débito. Se você ficou com alguma dúvida ou eu não comentei algum erro que já aconteceu com você, é só deixar nos comentários que a gente vai te orientar e seguir as nossas redes sociais que a gente vai seguir descomplicando os bancos para vocês. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho